Uma boa pedida para quem deseja um ambiente agradável para passar momentos inesquecíveis, acompanhado de uma comida deliciosa e o melhor atendimento de São Paulo. Parece muito, não é? Mas a churrascaria Chuletão faz isso acontecer há décadas, colecionando clientes e muitas histórias. A casa funciona de segunda a domingo e conta com espaçoso salão para almoços e jantares, além da proposta de pizzas que são servidas à noite. O ambiente do bar traz aos clientes aquele clima gostoso de descontração, perfeito para tomar aquela cervejinha gelada e saborear deliciosas porções, junto de família e amigos. Às quartas e sábados, o Chuletão serve um vasto buffet de feijoada, que atende a todos os paladares, sempre priorizando a qualidade dos ingredientes para preservar o sabor incomparável dos pratos. Além disso, a casa conta com um time de funcionários que sabem conduzir o melhor atendimento aos clientes, sem falar do serviço próprio de estacionamento e manobrista gratuito, completando toda a experiência. Venha agora mesmo conhecer a Chuletão e desfrute das delícias do cardápio. Esperamos por você! Chuletão e desfrute das delícias do cardápio. Chuletão e desfrute das delícias do cardápio. Chuletão e desfrute das delícias do cardápio.